Música Vamos apresentar o Rafael Marques, todos vocês conhecem, um jogador que tem um currículo bom no futebol brasileiro, conquistas de campeão no Botafogo, no Grêmio, tem um perfil dentro daqueles jogadores que a gente gostaria, trabalhou com o Kuka, foi um pedido especial do Kuka. Estou muito feliz de poder estar aqui, acho que é uma estrutura que todo jogador sonha em trabalhar, e eu espero que essa estrutura venha me dar condições de fazer um bom trabalho aqui. Nós já tínhamos colocado a situação do escudelho, é um jogador que a gente teve dificuldades grandes para tentar trazê-lo, também dentro do perfil da característica pedido do Kuka. É que me gusta encarar o um contra um, e isso é o que é o meu forte, e eu tento de trabalhar muito para poder sacar a diferença. Música Música